Bom moçada, hoje eu vou ter minha primeira experiência com o Uber e documentar tudo para você saber o que é, como funciona, se vale a pena ou não. Vamos ter essa experiência aqui juntos, hoje, com todos os detalhes. Bom, basicamente o Uber é um aplicativo que você pode baixar na Apple Store ou mesmo na Play Store, onde você vai lá e procura por Uber, vamos ver seu pai na tela aí como é que é. Vai baixar e instalar no seu celular e você pode chamar, basicamente é um táxi diferenciado, são carros pretos, o que dizem que eles são lindos, maravilhosos, atendem melhor que todo mundo e vai ser minha primeira experiência, então vamos acompanhar junto comigo como é que isso tudo funciona. Basicamente, depois eu vou colocar na tela aí, eu estou num lugar, informo para onde eu vou, ele já me dá uma estimativa de preço e ele me dá uma estimativa de tempo também. E eu, no aplicativo, consigo ver o carro chegando aonde eu estou até o momento, o nome do motorista e tudo mais. E vamos ver ele chegando aqui e a experiência toda, eu vou contar para vocês como é que funciona. Bora lá então. Bom, galera, chegou o meu Uber aqui, certo? Estou no carro diferenciado, esse não é preto, eu pensei que chegava preto. Oba, tudo bem? Eu estou fazendo um vídeo para a internet para falar da minha experiência com o Uber. Tem algum problema de eu filmar ou não? Filmar aqui dentro não pode. Eu posso filmar eu aqui, entendeu? Tudo bem? Você não pode aparecer? Não, tudo bem. Pode aparecer? Posso. Então beleza, pessoal, estamos aqui com o... O Ziel? Isso. Ziel, tudo bem? Tudo bem. Estou fazendo um vídeo para contar a nossa experiência na internet com o Uber. Então nós já começamos bem, porque dá uma olhada. ACDC Hells Bells. Por gentileza, só me confirma seu nome. Meu nome é Alexandre Coutinho. É só o primeiro nome e está bom. Beleza. Muito bom, legal. Bom, Ziel, vamos lá para a Galeria Paula, já está aí, né? Está aqui. Beleza, vamos embora então. Ziel, conta para mim um pouquinho do que é o Uber e que tipos de diferenciais que ele tem. Olha, eu já estou vendo aqui as balinhas. Isso aqui não tem em táxi, dá uma olhada. Pode estar à vontade. Tem balinhas. Fazer um segui-viagem pelo ex? Não, você pode voltar na rua aqui. Volta, por favor. Está legal. É, volta. Pode ficar à vontade para me orientar no caminho. É, pode vir reto nessa rua aqui e subir a República do Líber na direita. Então a primeira coisa que ele está fazendo aqui já é me deixar à vontade para escolher o caminho. Então um primeiro diferencial. Aqui eu ouvi dizer que em alguns Ubers você pode colocar a sua própria música. É verdade isso, Ziel? Pode sim, pelo Spotify. Então olha só, que bacana. Você controla pelo seu celular. Então vamos lá. Explica aí para a galera como é que é. Vai dirigindo e vai explicando. O aplicativo Spotify, ele trabalha em parceria com a Uber. Então seja, se eu tiver o aplicativo Spotify, eu vou lá e vou colocar simplesmente a música que eu gosto durante a minha viagem. Isso mesmo. Muito legal, né? Legal. Bom, o que mais que você pode falar do Uber para a gente que é diferencial e é bacana do Uber? Por que o seu carro não é preto, né? Todo mundo fala que o Uber é preto. Por que não é preto? Na maioria das cidades é preto. Em Goiânia tem essa flexibilidade de cor e de ano também. O ano pode ser um pouco mais velho também que outras cidades. Mas o carro tem que estar em bom estado. Aparentemente tem que estar legal. Não pode ter barulhos, danos visíveis. Tem que ser quatro portas, tem que ter ar-condicionado. É, minha experiência até o momento aqui, o carro está impecável. Não tem uma sujeira, tem as balinhas. Sol não precisa nem mudar porque está rolando um ACDC. Top. Muito bom. E assim, ar-condicionado muito legal. Aparência boa. Tem água, olha que legal. Não está gelada, mas dá para socorrer. Oi, eu quero. Pode me dar uma. Uma aguinha. Está falando muito, seca muita garganta. Olha só que bacana. Você ainda tem uma água que você trabalha. Você pode tomar ela aqui. Eu já vou tomar a minha. E sonzeira 255. Bota o som aí para a galera escutar. Tá? Baixa um pouquinho, por favor, só para a gente bater um papo. Gente, eu tenho visto que a internet está mudando completamente a experiência das pessoas, né? Pode baixar uma, porque que o som o áudio vai ficar ruim. Para a praticidade. Praticidade, assim, eu acho que o grande lance é o foco na experiência do cliente. O Uber orienta alguma coisa disso para vocês ou não? Orienta. Temos um curso, temos um treinamento. Quatro módulos, dá três horas de curso. Tem avaliação. Até mesmo a gente passa pelo DETRAN, uma avaliação psicotécnica, né? Que não é a categoria A, B é comum. Tem que estar na CNH, exercitividade remunerada. Não é assim com qualquer motorista. É uma avaliação também. Pô, então, eu acho que é isso. Eu tenho falado muito com a minha audiência sobre o seguinte, que a galera hoje em dia, as empresas hoje em dia, tem que cair a ficha de uma coisa. Acabou essa mentira, é a ada toda. Pode ir reto? Depois você pega a nove ali, virando a direita na rua ali, depois do Castros. É o seguinte, pessoal, vou pôr o cinto, né? Porque eu estou aqui infringindo a lei também, então vamos organizar isso direitinho. Mas é o seguinte, hoje, o que a gente tem visto... Ah, peraí que eu tenho que mostrar um negócio. Dá uma olhada na Ferrari que está aqui na frente da gente. Bonitinho, hein? Bonito. Legal, né? Bom, o dia a gente chega lá. É o seguinte, mas é valorizar a experiência do cliente, né? Hoje em dia com a internet não dá para mentir mais, negado. Não dá mais para você... É prometer uma coisa e entregar outra, né? E a internet está fazendo isso em todos os ramos da sociedade. Seja na política, a gente está vendo a loucura que está no Brasil e a movimentação que a internet tem. Seja no ramo do táxi, está aqui, meu... Ó, um abraço, meu amigo. Eu, a primeira experiência que eu estou tendo com o Uber, eu nunca mais ando de estádio em outro tipo de táxi, para te falar a verdade. É só o Uber mesmo, a experiência é completamente diferente. Outro detalhe é que você não está num carro visado demais, você está num carro mais tranquilo, né? E como todo mundo falava de carro preto, eu só fiquei decepcionado porque não era preto o carro. Mas, brincadeira, estou brincando, não tem nada a ver. O carro tem boa aparência, ar-condicionado, água, balinha, né? Acho que a Uber vai começar a pensar também sobre vida saudável, né? Porque balinha é açúcar e faz mal, né? Mas tem a água que compensa por outro lado. E, bom, basicamente, pessoal, carro limpo, atendimento top, música legal. Tem um seguro app que protege o usuário. Como é que é o seguro app? O seguro app é acidente de pessoas e pessoais. Como é que funciona ele? É, no caso do acidente, a pessoa se machucar, machucar o dedo, a mão, o rosto. Aí tem um seguro que protege. O usuário vai receber uma grana por causa do acidente, de ser envolvido em acidente. Cara, sensacional. Sensacional. Imagina, os táxis não tem isso. E eu tenho conversado, né? Olha só como é que é essa questão da reestruturação da sociedade baseada na internet. Cara, as empresas de táxis estão, assim, desesperadas, agredindo alguns motoristas de Uber em alguns lugares do Brasil, tentando ir pra câmera e fazendo estardalhaço danado. Mas, cara, não tem jeito. A internet chegou aí pra mudar tudo e adaptar a sociedade. Então, alguns modelos de negócio vão ser simplesmente atropelados. Sabe por quê? Vamos falar, eu espero que algum gestor de uma grande empresa esteja escutando isso aqui. Porque não adianta mais mentir, negão. Não tem essa. Entendeu? Ou você valoriza o seu usuário, ele vai entender, ele vai realizar de verdade a experiência dele e chega de enganação, saca? Chega de enganação. A gente quer isso, a gente quer ouvir uma boa música, tomar uma água, tá num carro limpo, né? E eu ouvi dizer que no treinamento eles falam que vocês não podem puxar o papo com o cliente. Isso é verdade? Como é que é? É verdade, não pode. Pra justamente o quê? Fala um pouco disso. É... Pra não ter atriz, não ter... Não ter outro tipo de envolvência. Não ter outro tipo de... Ou seja, desconforto, né? Sabe aquele... Às vezes o cara tá querendo ficar quieto, sossegado. E tá lá o taxista puxando assunto chato com o que o cara não quer. Fala, pô, me deixa quieto. Assuntos só se for referente à rota. Assuntos referentes à rota. Olha só, gente. Muito legal. Eu acho que é uma coisa a gente arrepensar. Eu tava pensando outro dia, eu passei na escola do meu filho e eu passei na frente de uma sala e as crianças estavam assim. Dois vezes dois. Quatro. Dois. Dois vezes dois. Quatro. Dois vezes três. Seis. Cara, e a grande questão é que muitas vezes as crianças de hoje já estão sendo alfabetizadas num tablet ou num celular e na escola ela ainda não aprendeu. Então, fica essa reflexão do Uber, não só do Uber como a internet, que tem mudado a nossa sociedade. Então, gestores, donos de escolas, de negócios, vamos repensar nos nossos negócios. Diga aí. Um outro diferencial da Uber é que uma pessoa que já cometeu algum crime na vida, no passado, ela não consegue dirigir contra o Uber, porque tem que apresentar o atestado de um antecedente criminal negativo. se tiver positivo, se tiver positivo, se tiver cometer um crime, não dirige. Porra, legal, olha só, mais uma política interessante, se a pessoa cometeu crime, já era, não pode ser motorista do Uber. Então, olha, o que eu tenho a dizer sobre a minha experiência até o momento aqui é sensacional. A partir de hoje, cara, táxi só se eu não tiver a opção do Uber, pode ter certeza. E, quanto tiver a opção do Uber, eu vou escolher o Uber. E, seguinte, tem um outro lance do Uber. Hoje eu tô fazendo uma corrida com uma... E decidi experimentar porque um amigo meu me deu um código promocional e tal. Como é que funciona isso? Conta aí pra gente. Esse código, você vai ter a isenção da viagem total ou no valor de até 20 reais. Se for 25, você vai pagar 5 reais. Ou seja, gente, olha só, o Uber ainda, ela confia tanto no taco dela que dá uma viagem de graça. Pra todos que usam pela primeira vez. Pra todos que usam pela primeira vez. A sua empresa tá fazendo isso, Reto? A sua empresa tá fazendo isso, meu amigo? Eu fui outro dia numa gráfica, não vou citar nome. Porque nunca mais eu trabalho com ela, cara. Muito ruim atendimento. Eles pensam só na forma deles, sabe? E muito pelo contrário. Às vezes você entra numa gráfica fazendo cartão e você vai gastar muito depois. Será que uma gráfica daria um cartão como cortesia pro seu primeiro cliente? De jeito nenhum, né? Não, não pode. Olha a experiência do Uber. Quantas pessoas vão ser impactadas por esse vídeo? Cara, acabou. Hoje a gente tá vendo aí que a televisão também tá perdendo audiência pra internet. Tem um amigo meu, Victor Damasio, que ele tava fazendo uma live outro dia no Facebook. Falou assim, cara, pra que assistir televisão com tanta gente interessante na internet? Então tá aí, ó. Experiência Uber 100%. Eu vou deixar o meu, pode reto, reto. Eu vou deixar o meu código promocional pra vocês aqui na tela e na descrição do vídeo. Recomendo que vocês usem sim o Uber. Eu adorei. Experiência sensacional. Tá? Vai deixar aí o código no vídeo e na descrição. Então, usa o meu código. Você... Isso, à esquerda aqui. Você vai poder digitar o meu código aí no aplicativo. Quando você baixar de promoção, experimentar a sua primeira viagem completamente gratuita. Beleza? Então, o seu nome mesmo? Usiel. Usiel. Parabéns pra você. Parabéns pro Uber. Eu recomendo. Beleza? Tenha a sua experiência também do Uber. Valeu? Um abraço. E... Pra fechar o sonzão do ACDC que a gente já tá chegando aí no destino. Back in black. Aqui de esquerda. Aqui de esquerda. Ó. Back in black. Aqui, ó. Olha ali, ó. Pode parar. Aqui tá bom? Tá bom. Ou você quer que eu impladeira? Tá bom, né? Tranquilo. Aqui eu encerro a viagem. Vamos lá. Finalizando o procedimento aí, como é que vai ser? Eu finalizei aqui, pra direita. Avalio o meu passageiro, dou 5 estrelas pra ele. Opa! Eu fui avaliado com 5 estrelas. Olha só. Você pode fazer minha avaliação também. Com certeza. Você pode usar de 1 a 5 estrelas lá. Eu vou fazer a avaliação de 5 estrelas, pode ter certeza. Parabéns. Já está de parabéns. Obrigado. Então eu vou usar muito Uber. Tá? Tá, beleza. Valeu? Valeu, obrigado. Abraço, galera. Abraço. Valô! Galera, acabei de chegar no meu destino aqui na FF Nutri. A gente vai aproveitar pra você conhecer onde que é a loja da Fernanda. Quem estiver em Goiânia e quiser conhecer a melhor loja de suplementos com tudo. Galeria Paula. Toda a linha de suplementos do que você precisar pra ter uma super qualidade de vida. Ela está ali me esperando brava. Porque eu atrasei. Eu vim de Uber hoje, ó. Ela está lá brava pra caramba. Porque eu falei, vou fazer esse vídeo com o pessoal. Mas é isso aí. Cara, sensacional a experiência. Adorei. Ande de Uber. Uber é bom demais. Não paguei nada. Nada. Minha primeira experiência. Aguinha. Show de bola. Vai lá. E aí? Acabei de usar Uber, amor. Dá uma olhada. Muito bom, não é? Muito bom. Pode usar. É legal. Pode usar.